Abertura É autodeterminação E não É escravidão É a escolha que o homem faz do próprio ser Como princípios dos seus atos Causa de si mesmo Cantar a liberdade Desejo do ser humano 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 A liberdade tem-se a causa dos movimentos É também autocausalidade Um problema aberto, atribuído ao todo De fato quem é livre É o homem sábio Prudente com a vida Vive em conformidade com a natureza O resto do mundo Cantar a liberdade Desejo do ser humano 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 A liberdade tem-se a causa dos movimentos É também autocausalidade Um problema aberto, atribuído ao todo De fato quem é livre É o homem sábio Provenciar a liberdade Provenciar a liberdade Vive em conformidade com a natureza O resto do mundo Cantar a liberdade Desejo do ser humano 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 Cantar a liberdade Desejo do ser humano 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 Obrigado.